Eu nunca me esqueço da primeira vez em que eu fui a Chicago participar do Summit presencialmente. Foi incrível e inesquecível. Eu me lembro de estar entrando naquele auditório com mais ou menos 7 ou 8 mil pessoas do mundo todo, gente de países que eu só via no mapa e participar de algo que era incrível em termos de liderança, visão e desafio para a minha vida. Desde esse tempo, há 18 anos atrás, todas as vezes que foi possível participar, eu nunca perdi. Mas agora eu tenho uma excelente notícia para você. Talvez você tenha participado de um Summit aqui no Brasil, numa igreja ou online, mas você pode agora participar presencialmente, junto com um grupo seleto de líderes que irão do Brasil vivenciar essa experiência presencial do Summit lá em Chicago. Mas não é só o Summit. O Summit se reúne numa comunidade, numa igreja, que é a Willow Creek, e você vai poder conhecer e vivenciar também a experiência da igreja, de interação com gente do mundo inteiro, líderes que coordenam o Summit no mundo inteiro, ver experiências de projetos sociais e de projetos de influência na sociedade, que certamente vão criar uma linha divisória na sua vida, no seu ministério e na sua igreja. Nós da Envisionar, que coordenamos o Summit no Brasil, estamos dando para você essa oportunidade. Participe dessa experiência incrível, que vai certamente marcar a sua vida para sempre. Oh, está muito mais fácil. O Summit no Brasil está." Obrigado.